Já me perdi, não vai embora Espere, você morrerá Até a própria natureza está pedindo pra você ficar Até a própria natureza está pedindo pra você ficar A sua cara e a corra Você tá aqui, vou voltar Já me perdi, não vai embora Espere, você morrerá Até a própria natureza está pedindo pra você ficar Até a própria natureza está pedindo pra você ficar Até a própria natureza está pedindo pra você ficar Até a própria natureza está pedindo pra você ficar Até a própria natureza está pedindo pra você ficar Até a própria natureza está pedindo pra você ficar Até a própria natureza está pedindo pra você ficar Até a própria natureza está pedindo pra você ficar Até a própria natureza está pedindo pra você ficar Até a própria natureza está pedindo pra você ficar Música 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 O casal colocado em segundo lugar, Marcílio Vieira e Maria José Vieira. Música Música Música